Hoje é o último dia da temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite. Finalmente, né? Porque foi adiado várias vezes. Justamente hoje é terça-feira. E terça-feira tem dia de central. Vocês estão careca de saber já, né? Rapaziada, terça-feira atualiza a central. Se você caiu no paraquedas, provavelmente você não sabe disso. Mas todas as terças eu faço o vídeo da central. E olha só a central de hoje. Ela tá completamente de cabeça pra baixo. Literalmente. E, mano, todas as centrais, elas têm um segredo escondido nela. Tem umas missões secretas, umas passagens secretas. Alguma coisa escondida dentro dela que a gente tem que descobrir. E ninguém sabe disso. Quase ninguém sabe. É incrível. E hoje, exatamente, eu vou mostrar pra vocês onde fica todos os segredos escondidos dessa central aqui. Como tem umas passagens secretas, tem uns lugares aqui que... Mano, vocês vão ficar de boca aberta que tá tudo virado de cabeça pra baixo. Sério, tá muito louco. Tá muito massa mesmo essa central aqui. E antes de começar esse vídeo de verdade, eu queria dizer pra vocês que eu vou tirar umas férias, galera, do YouTube. Esse vídeo aqui é o último vídeo da temporada, tá? Depois eu vou tirar umas férias e só volto na temporada que vem, tá? Que no caso é quarta-feira só. Então, é... Desculpa, galera. Eu preciso dessas férias, tá? Ok? Mas vamos parar de tristeza. Vamos pro que importa. Rapaziada, amanhã vira temporada. E eu gostaria muito de pedir pra que você usasse meu código na loja de itens. Caso você vai comprar o passo de batalha. Isso me ajuda demais, 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 demais. Se você gosta do conteúdo aqui do canal e, tipo, quer dar uma força, quer ajudar de alguma forma, quer contribuir, usa o código da loja de itens na virada. Compre o passe com o meu código e você vai estar me ajudando muito, muito, muito e eu vou ficar muito grato de coração mesmo. Sério, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, se você não tem condições de comprar o passe, eu vou estar presenteando passes pros meus apoiadores, tá? Eu vou estar presenteando vários passes, não sei quantos, mas vou presentear vários passes pro pessoal que gosta do canal aí, que usa a minha tag. E se você usa a minha tag e não me mostrou ainda, vai lá no meu Instagram. É arroba derponstraderline. Manda um print mostrando que você me apoia. Sempre tô mandando pra gente, tipo, do nada, pra alguém, sabe? Pro pessoal que usa o meu código, porque é uma forma de contribuir, de mostrar gratidão por vocês que usam o meu código, tá? Isso me ajuda muito, sério, de coração, muito mesmo. E agora vamos parar de enrolação, vamos mostrar essa central aqui pra vocês, vamos descobrir todos os segredos dessa central, porque, mano, tá incrível. Tá muito massa essa central aqui, sério. Vocês vão gostar de assistir. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e usa o código da aposta na loja, tá? Agora bora, editor, pode soltar a intro, enrolei demais hoje, let's go! Beleza, rapaziada, a gente começa aqui, ó, numa espécie de prédio, museu, não sei. E, ó, quando a gente vai aqui pra trás, vamos direto no que interessa, tá? A gente vai aqui entrar aqui, ó, no museuzinho, e aí tem uma porta falando assim, visite o subclone no YT, no caso, no Twitter, para desbloquear a porta. Você pode ver que tá bloqueada a porta. E aí, quando você vai lá no Twitter dele, tem o seguinte vídeo que vai tá passando aqui agora, se liga só. Esse vídeo aqui não dá pra descobrir muita coisa, mas dá pra claramente ver que a gente tem que fazer alguma coisa nesse local. E nesse local é exatamente ali na frente, ó, atravessa a rua aqui, a gente vem na faixa de pedestre. Olha pros lados, tem carro vindo. De Buenas, podemos atravessar. E a gente vai ali pro museuzinho, é como se fosse um museu, talvez um restaurante, não sei, cheio de urso comendo as mesinhas. Não é bem um museu, né, é mais um restaurante com um telão, restaurante chique. E, ó, é exatamente o local que a gente viu ali no vídeo. O projetor está aqui, ele acende a luz e mostra alguma coisa no quadro. Então a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Se liga só, o que tem que fazer aqui, ó? É que a gente vai ter que conversar com os ursos? Não. A gente vai ter que bater no quadro? Não. Vai ter que ligar o projetor. E como que liga o projetor? Olha só, vou tentar mostrar pra vocês daqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, tem um botãozinho ali em cima. Se você não manja muito de criativo, você não vai saber que é um botão. Mas, ó, tem um botão ali em cima. E pra gente chegar ali, a gente faz um paracusito aqui, a gente pula. Vem pra cá. E, ó, start filming. Ou seja, comércio de filme. Inglês, tá em dia. A gente aperta aqui. E aí aparece, ó. The hallway opens. Visite subcloning for help. No caso aqui, tá falando que se quiser ajuda, é só visitar lá. Mas, no caso, a gente não vai precisar de ajuda. Já descobri tudo, ok? The hallway opens. Ou seja, abriu aquele lugar lá que falou pra visitar antes, beleza? E let's go. E, rapaziada, olha que massa essa central aqui, mano. Os matchmaking, eles estão todos ali atrás, tá? Olha só que legal. Mano, é incrível. Esse mapa tá muito incrível. Se você olha pra cima, é literalmente uma cidade de cabeça pra baixo. Mano, tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Tá muito bem feito essa central aqui. Tá de parabéns aí, o subcloning. Vamos lá, então. Vamos entrar na porta que abriu. Agora a gente entra. Já se despede, tá? Se você não viu a central, é isso aqui. Tá? Se despede porque a gente não vai ver mais nada aqui de fora. A não ser no finalzinho. É... A gente vai entrar aqui. Cadê? Aqui é a entrada. Vai entrar pela entrada aqui do negócio. E aí a porta abriu. Wow. Ok. Let's go. A porta abriu. A gente chega aqui e... Outra porta fechada. Só que agora não tem nada. E o safadinho escondeu as dicas... As dicas, não. Escondeu uma coisa. Escondido nessa sala. E a primeira chave... No caso não é mesmo a chave. É uma luz. Tá aqui, ó. Aí você chega aqui e fala assim, ó. Press suspiciously. Pressionar suspeitamente. Então a gente vai apertar a luz. No caso eu apertei o E, não bati, tá? E abriu a porta. Ok. E a gente chega aqui e temos... Outra porta bloqueada. Engraçadinho o senhor subclone, né? E aí aqui, rapaziada, é a mesma coisa. A gente vai ter que achar o botão escondido na sala. Teoricamente, essa central aqui a gente precisa achar os segredos escondidos nas salas anteriores. Alguma coisa assim. E tá dentro do vaso agora. Vamos apertar o vaso suspeitamente aqui. Apertei o vaso. Ok. E abriu a porta. E aí a gente chega em mais uma porta. Bloqueado de novo. E dessa vez não está no vaso. Não está na lâmpada. Mas adicionaram um alhame. Um quadro de alhame. Tá no olho dela. A gente aperta e a porta abriu. E olha só. Repara só uma coisa, rapaziada. No primeiro não tinha o vaso, tá? Ó. O primeiro era só a luz. O segundo é a luz e o vaso. E o terceiro é a luz, o vaso e o quadro. Então meio que ele deu essa dica. Mas não é tão difícil. Mas enfim. Ah, agora eu entendi. Vamos lá. Entrei aqui. E lá atrás tem uma porta. E a frente temos outra porta. Agora já começa a ficar um pouco mais complicado. E aqui tem uma outra porta. Só que, pra vocês não ficar confuso, vocês podem começar pela de trás. E as duas portas dão no mesmo destino. Só que nessa de trás aqui é o que está a sacada. Olha só. Tem... Deixa eu ver se eu lembro. Calma aí. Tem algum lugar aqui. Acho que é na janela. É na janela. Rapaz. Alguns momentos depois. Ah, eu sabia que era na janela. Eu falei. Só que era na de trás. Na hora que você abre a porta, está na janela de trás. Escuta, escuta. Vamos ver se você vai escutar. Escutou de fundo? Uma porta abrindo? Não. Ou seja, abriu aquela porta bloqueada lá no final. Ok? E vamos lá então. Abriu essa porta aqui. A gente chega em uma sala enorme. De altura. E é bloqueada também. Nessa aqui, rapaz. Eu fiquei um tempo. Tá? Eu confesso que eu fiquei um tempinho nela. Porque eu não sabia. Eu não sabia exatamente o que tem que fazer nela. Então eu falei. Caraca. Porque era tudo diferente. E eu... Cara, eu fiquei explorando um tempão. E o pior é que é muito simples, tá? Inclusive essa porta aqui nem abre. Pra você ter uma ideia. Olha a pegadinha que o moço aprontou pra gente. Se liga só. Tem um X ali no teto. Exatamente onde a gente tem que ir. Eu demorei muito pra olhar esse X, cara. Sério. Vocês não tem ideia. E a gente pula. É prestes pra apertar. Caraca. Eu tinha assustado a primeira vez. Esqueci disso. Mas ok. A gente cai aqui embaixo. Tem uma porta trancada de novo. E aqui a gente tem uma espécie de parkour. Olha que legal. A gente tem um parkour aqui. E... Mano. Muito diferente essa central de todas as outras. Porque tem várias... Opa. Errei. Calma. Calma. Tem várias coisas diferentes nela. Né? E... Mano. É de ponta cabeça. Um monte de ponta. Mano. O que eu tô fazendo aqui? Calma aí. Calma lá. Calma lá. Pula de aeropi. Pula de aeropi. Show. Show de bola. Cheguei aqui. E pera. Tem que apertar em algum lugar aqui. Se de novo, bicho. Aqui. Ah. Tem que apertar na mesa agora. A gente aperta na mesa e olha só o que vai acontecer com a porta. Vai abrir, né? Ó. Aí a gente consegue entrar aqui embaixo. Se liga só o que tem aqui embaixo. Ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eita pega. Caraca. Eu... Eu caí direto na loja. Opa. Calma lá, gente. Calma lá. Vou aproveitar que eu tô na loja aqui, né? Vamos fazer o... A boa do dia. Vamos mandar de presente essa skin aqui. Porque, mano. A loja de hoje, eu não sei. Eu não familiarizei tanto. Então, eu acho que... O que a pessoa mais vai gostar de ganhar seria a bombardeira estelar. Então, eu vou mandar esse presente pra um apoiador meu. E... Usa o código Derponce. Obviamente. Se é apoiador meu, ele usa o código Derponce, né? E... Eu vou tá mandando porque ele mandou lá no meu Instagram. Mostrando que ele usa o código. Que ele me apoia. Então, ele mandou um print usando o código Derponce lá no meu Instagram. Que é Derponce Underline. Então, se você quiser fazer o mesmo. Tem a chance de ganhar um presentinho aleatório assim da loja do nada. Quando eu tiver na loja. É só mandar lá, beleza? E o presente de hoje, o rapaz, já vai tá indo pro Hates Young. Espero que ele goste do presente. Tá indo com todo o carinho do mundo. Hates, muito obrigado por usar o código Derponce, tá? É... Se você quiser ter a mesma chance. Não esquece de mandar o código lá. No caso, o print, beleza? Eu vou ficar muito feliz se você mandar. E... Cara, você pode ganhar um presentinho também. Eita, ok. Voltei aqui. É... Eu sei. Eu caí direto na loja. E... Dei um presente pra um apoiador. Porque, mano. Os apoiadores merecem ganhar presente, sério. Eu sou muito grato a todo mundo que usa o código Derponce na loja de itens, cara. Sério. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Por todo mundo que usa o código, ok? E agora vamos continuar a nossa busca, tá? Aqui a gente chega aqui. A porta bloqueada de novo. Cara, não lembro. Cara, é muita porta bloqueada. É só porta bloqueada pra todo lado. Ah, lembrei. Lembrei onde tava aqui. Aqui... Aqui é um pouco diferente, tá? Aqui simplesmente tem que procurar, ok? E fica aqui, ó. Se liga só. Quando você desce, é a porta bloqueada ali. Aqui em cima, ó. Preço. Vamos apertar suspeitamente a parede. Será que se eu apertar a parede aqui, abre a porta? Ok, apertei a parede suspeitamente aqui e... E entramos na porta de ponta cabeça. Agora já tá tudo de ponta cabeça com o que bate exatamente com o visual da central. Isso eu achei muito massa. Ainda a gente cai numa sala que não é mais de ponta cabeça. Então isso tá um pouco confuso. E aí aqui a gente já chega aqui, abre a porta de buenas. Aqui não tem mais nada. Tá tudo pra abrir de buenas. Vamos abrir a porta. Aqui temos uma porta um tanto quanto... Soluço. Diferente. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar ao final. Destino. Chega numa sala de uma espécie de espaço. Olha só. Aqui dá pra abrir, mas é troll. Eu não consigo entrar. A carnista me trollou. Ok. Mas daí a gente precisa chegar nessa porta. Ou não? Não. Não tem pra chegar naquela porta. É tudo troll dessa sala aqui. E teoricamente não tem muito o que fazer. É tudo espaço, né? Então não adianta ficar procurando nada. O que a gente tem que fazer é o seguinte. O moço, ele é muito pegadinho, mano. Muito pegadinho. Eu tentei subir aqui em cima. Tentei vir aqui. Tentei pular lá. Não dava. Até que eu pulei aqui. Olhei pra cima. E apareceu pra apertar suspeitamente o vaso de ponta cabeça aqui. No caso, talvez o espaço. Não sei. Apertei. E bum. A gente é teletransportado pra um local aqui. Uma casa. Aparentemente, ponta cabeça. A gente abre a porta. Pula aqui. E olha onde a gente sai. Olha onde a gente sai. Exatamente. Na parte de cima da central lá de baixo. A gente sai no teto. No caso, na parte que tá virada de ponta cabeça. E aqui tá escrito aqui, ó. Congratulations. Treat a pick subcloning. No caso, tu ia tomar screenshot lá no subclone lá. Se você completou o hallway. O hallway, no caso, é tudo isso que a gente fez aqui. Eu acho que é porta. Ou é passagens. O muro. Não sei. Hallway. Não sei a tradução disso aqui. Mas enfim. O importante é que a gente chegou aqui no topo. Concluímos os segredos dessa central. Essa foi a missão dessa central. Achei muito massa. E a central tá muito massa, cara. Olha isso. A gente vê tudo de ponta cabeça. Deixa eu ver. A gente tava aqui em cima. Vamos ver lá de baixo onde a gente tava. Back to start. A gente aperta aqui e volta pra cá. A gente tava... Cadê o hospital? Aqui é o hospital. A gente tava... Ali, ó. A gente tava lá naquele lugarzinho lá. Tá vendo? Ali, naquela casa. A gente tava no negócio dela. Mano, muito massa. A gente tava exatamente lá em cima. Muito incrível essa central aqui. Parabéns ao subclone que fez a central. Rapaziada, esse aqui foi o último vídeo da temporada. Eu só vou voltar a fazer vídeo agora na próxima temporada. Vocês vão ter que ficar com saudade aí. Talvez um pouquinho. Desculpa, tá? Só na próxima temporada, próximo vídeo. Não tem o que fazer, tá? Vou tirar umas férias. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui agora. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito aí. Porque isso me ajuda demais. Vamos começar a temporada 3 com o pé na frente. Beleza? Deixa o like. Eu vou ficando por aqui agora. Um abraço, um beijo e tchau. Obrigado.